A Cimária me recebeu aqui na casa dela para falar pela primeira vez sobre os novos projetos profissionais, projetos de vida. Nossa, tem tanto assunto, né? Nós vamos ficar aqui até amanhã conversando. O que te fragilizou nesse ano? O que mais me fragilizou foi ver meus filhos sofrendo com essa separação. Cimária e o espanhol Vicente Escrigui foram casados por 14 anos. Tem dois filhos, Giovana de 10 e Pavel de 7. A separação aconteceu ano passado e a briga do casal foi parar nos tribunais. O processo corre em segredo de justiça. Na verdade, eu vinha já há muito tempo passando por problemas pessoais, né? E estava muito difícil para mim, assim, entender o que era que Deus queria para mim, porque Deus sempre fala comigo através dos meus sonhos. A sua dificuldade era a tomada de decisão, né? Tomada de decisão, de separar do rapaz. Aí o doutor disse assim para mim, minha filha, doutor Davi disse, minha filha, você tem dois caminhos a seguir. Ou você continua casada pelos seus filhos e vai ser infeliz, ou você vai ser feliz. E eu disse, eu escolho ser feliz. E voltei para casa decidida a não seguir no casamento. Foi um médico que foi um amigo. Meu amigo, não meu pai. Eu falo, você é meu pai. Então foi muito difícil para mim, porque eu olhava meus dois filhos lindos e me dizia, meu Deus, será que eu vou dar conta de tudo isso? De responsabilidade com o trabalho, com a banda. Bom, eu estou encontrando uma mulher fortalecida aqui, né? Eu estou fortalecida, mas estou sofrendo. Eu sofro, eu sofro direto, eu gosto de sofrer. Brincadeiras à parte, foi escrevendo e cantando músicas sobre as dores do coração, a tal sofrência que Simária conquistou junto com a irmã Simone, o enorme sucesso da dupla. E a notícia do fim da parceria pelas redes sociais há um mês e meio, causou uma comoção entre os fãs, que querem saber. Quem quis separar? Por que aconteceu essa separação? Na verdade, é como um casamento que chega na hora que já não dá mais, né? Segundo Simária, tudo começou com o seu problema de saúde. Eu vou te contar uma coisa muito pessoal que aconteceu. Eu estava rouca demais, sobrecarregada, cansada, destruída. E aí eu fui no médico. Quando eu fui ao médico, ele disse, Simária, parou. Sua voz, seu calo não está legal. Você tem um calo na corda vocal. Tinha, agora eu estou melhor, amor. Deus não dorme, minha filha. Tu acha que Deus me deixa? Ele nunca me deixou. E eu não tinha coragem de parar. Porque eu estava muito comprometida com tudo que eu tinha que fazer. Com relação à dupla, aos contratantes, às pessoas que estavam em volta. Isso tudo mexia demais comigo. E ao mesmo tempo que eu olhava para essa carreira, para todas essas responsabilidades, eu falava, mas eu tenho dois filhos. Você já fez tudo o que você devia fazer, moça. Seu preço já foi pago e foi pago muito alto. Você falando para você mesma. Eu falando para mim mesma. Eu tenho altas conversas comigo mesma. Da sua separação com o seu marido, você falou, eu quero ficar com os meus filhos. E acabou culminando na separação da dupla. Veio tudo de uma vez. Pau, pau. A voz acabou, que a mulher estava extremamente machucada internamente por conta da separação. Vendo os meus filhos sofrerem. Estava muito difícil. Eu comecei a ter crise de pânico de ver meus filhos sofrendo naquela situação. Crise de pânico mesmo? De pânico. Meu corpo estremecia. Eu chorava de cair no chão. E comecei a cuidar da minha vida, da minha voz e dos meus filhos. Seus filhos sofreram com a separação dos pais e também com a separação da mãe com a tia? Sim, por causa dos programas de fofoca que ficavam inventando uma mentira todo dia. Que vocês estavam brigadas. Eu e a minha irmã, a gente nunca teve rivalidade uma entre a outra. Nunca eu e a Simone. Na vida pessoal? Em tudo. Eram as pessoas que estavam à volta. Falei para o meu irmão, falei para todo mundo, eu não estou bem. Eu não tenho condição de ir para a estrada de novo agora. Me espera. Você foi acolhida pela sua família? Como é que eu leio, se de silêncio? Acho que não é hora não. Errei. Vai ter a hora. Você se sentiu muito sozinha? Muito. Em junho desse ano, em Caruaru, Simone subiu ao palco sozinha para cantar. Simária atrasou uma hora e meia. Chegou quando o show já estava terminando. Ela tem quase uma hora e meia que eu estou andando sozinha aqui, na luta. Simone tenta terminar o show, mas Simária continua cantando. Para o público, ficou a impressão de que havia um desentendimento entre as irmãs. O que aconteceu? Eu tinha uma passagem emitida de manhã, eu não conseguia, porque eu estava extremamente arrasada, porque meus filhos estavam tendo muitas crises e ansiedades por conta da separação. Então eu acabei perdendo o primeiro voo, aí eu comprei um voo de última hora, peguei meus filhos e aí quando eu peguei o avião, o avião atrasou 40 minutos. Aí você chegou... Meu filho chorando de um lado, minha filha chorando do outro. E quando eu cheguei... O show estava acabando? O show estava acabando. Quando vem de lá para cá, vem o pessoal do evento dizendo, acabou, acabou, acabou. Ele deixou cantar mais três músicas, seis músicas. Aí ele disse, foi, vai, e eu fui cantar. E a Simone nessa hora? Ela falou que não ouviu ponto. Então a gente tem ponto para cantar. Vocês não brigaram aquela noite? Não, o cara deixou a gente cantar mais um tempo. Quando o homem fez assim, ela vazou. Aí você ficou sozinha no palco? Eu fiquei, cantei umas três músicas e ainda enfrentei o negócio. Simária conta que esse show a fez refletir sobre o rumo de sua carreira. E lembrou todo o sofrimento que a gente passou. E a gente, uma dupla desse tamanho, passando por coisas que a gente não precisava mais passar. Você gostava de cantar quando você era pequena? Ou tinha um misto assim, de uma obrigação? Não gostava muito não. Não vou mentir para você. São João, quando eu tinha oito anos e tal, eu gostava de cantar. Mas não gostava de esperar até meia-noite, por exemplo, para subir no palco. Mas depois eu fui crescendo e fui entendendo que aquilo era um dom. Quando meu pai morreu, eu fiz uma promessa que eu faria essa família dar certo. Que eu ia lutar para tirar todo mundo da pobreza. Nossa, você com quantos anos? Dez. Simária foi descoberta pelo cantor de forró Frank Aguiar com 14 anos. Depois, Simone entrou para a banda. As duas cantaram com ele por sete anos. O sucesso das duas só veio mesmo em 2012, quando formaram a dupla e lançaram o Bar das Coleguinhas. Eu não posso deixar de te perguntar de falas, uma fala sua que repercutiu bastante, né? De que você se sentia muito cobrada pela Simone, por exemplo. E que esses eram os motivos que você gostaria de separar. Não é nem que eu gostaria de separar. Eu estava extremamente vulnerável naquela entrevista que eu dei. Cansada, sem voz. Rouca, esgotada. Sabe? Observando algumas coisas que eu não estava gostando dentro do trabalho. E aquilo foi juntando tudo. Juntou tudo e chegou uma hora que eu falei, gente, eu não aguento mais isso. Eu não falei mal. Eu não falei mal. Eu só disse que eu não aguentava mais ser. É como se fosse um marido que fica no seu pé. O marido fala, Renata, não bota esse decote. Renata, não fala isso. Era tipo isso. Só que depois nós conversamos. Nós nos entendemos. Ela veio aqui em casa. Ela disse, cuidado, minha irmã. Eu digo, ô, minha irmã, mas estava me sufocando. A gente conversou, a gente se entendeu. Na vida, hoje, nós somos parceiras, irmãs. Simária, a sua ideia... Era voltar. Era voltar a cantar junto, mas você queria que a Simone te esperasse, não fosse fazer show. É, mas a gente combinou. Meu irmão veio aqui em casa e ele falou assim, ah, a Simone quer cantar e tudo. Eu falei, cara, pode cantar, mas com a dupla, né? Até eu voltar, né? Você queria que a tua irmã te esperasse passar por todo esse momento para vocês depois voltassem, para que vocês voltassem a cantar juntas? Sim. Mas não para ficar para sempre. Meu plano era fazer alguns shows e encerrar mesmo. Eu queria uma coisa e a Simone queria outra. Eu queria fazer um disco em espanhol. E eu chamei ela para participar desse disco. Ela disse, irmã, agora eu não quero. Eu adoro o palco. Eu amo cantar, eu amo estar ali. Eu não gosto do processo para chegar no palco. Ficar pegando avião, rodar não sei quantos quilômetros dentro de um ônibus, de um carro, isso cansa demais. Isso foi uma das coisas que me adoeceram, né? No passado, eu fazia quase 30 shows com a minha irmã e eu ficava mil quilômetros com ela, mil quilômetros por dia. E chegou um ponto que para mim eu falei, meu, Simone, nós não precisamos mais disso. A gente chegou num patamar de dupla que, meu, a gente pode escolher onde a gente vai cantar, onde a gente vai fazer isso e isso e aquilo e pronto. Mas ela falou, cara, eu gosto da estrada. Eu quero continuar na estrada, então tudo bem. Essa é uma diferença fundamental entre vocês. Total. Em 2023 está garantido que você volta para os palcos? Se Deus quiser. Não sei para os palcos, mas eu quero fazer muita música para projetos digitais. Eu recebi um convite muito especial para participar de um prêmio para homenagear compositores latinos-americanos. É um prêmio que se chama La Musa Awards. Você vai se lançar na carreira internacional? Não vou me lançar ainda. Eu estou plantando minhas sementes. Ano passado, Simaria gravou este clipe com Simone. É uma composição sua, em parceria com o colombiano Sebastián Yatra. Durante a entrevista, os filhos a todo momento pediam a atenção da mãe. Para nossa sorte, que descobrimos um novo talento na casa. Além de se dedicar aos filhos, enquanto se recupera do problema com a voz, Simaria continua compondo. Eu fiz uma música que fala sobre mim, junto com outros compositores que já tinham começado a escrevê-la. E aí, quando esse meu amigo chegou aqui para me mostrar a música, eu falei, eu preciso acrescentar coisas que falam sobre mim. Fala a letra para a gente. Pode dar esse spoiler? Com tantas quedas que levei, eu aprendi, estou vacinada, trancada em casa. Minha vida, né? Continuei com a minha vida privada, eu nunca me importei com essas bocas que falam, da minha postura e minha roupa decotada. Todas essas músicas são dessa tua fase que você está vivendo. Fase nova, fase nova. E tem tudo a ver comigo. Então eu quero mais um spoiler. Prometi pra mim mesma que você não ia mais tocar meu corpo e a voz que você levantava tá gritando com as paredes. É que eu cansei desse dedo na cara e do seu desaforo. Confiei minha vida a você e queimei a minha mão no fogo, mas tô bem, tô bem, tô bem, tô bem. Boa sorte, boa sorte, querida.